Tem mensagem para o Júnior Júnior, estou sudando Você não pode acreditar Que Vicente me fez Tem que subir toda a montanha lá E outro lugar é sangustíneo Não sei se ele espera a gente com água fria Não posso mais Preciso a você Não sei Não sei quanto tempo para chegar Vamos lá Você olha, olha bem Muito obrigado Obrigado Obrigado